Salve, salve, salve né, todos aí minha galera do meu canal aí Nirvana Tag No vídeo de hoje minha galera a gente vai dar um rolezinho aqui né, eu convido você aí A vir comigo aqui ver as novidades aí dessa quinta-feira, dia 4 de agosto né minha galera Vamos aqui ver as novidades né, no finalzinho do vídeo aí que eu sei que vocês já estão vendo aí Eu falo quem me presenteou aqui com essa roupa né Aliás ganhei duas roupas aí dos conjuntos novos né, onde eu vou tá falando aí no final do vídeo aí Quem me presenteou né, onde eu já sou grato aí desde já, beleza? Então vamos aqui minha galera, vamos a novidades né, que é o que interessa As novidades aqui de quinta-feira, beleza? Nas partes de eventos, como vocês podem ver, não lançou nada, só tá rolando aquele show lá que eu fui Tá minha galera, eu fui nisso aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Eu fui nessa parada aqui, mas não tem nada, é apenas música tá minha galera Você vai lá, fica vendo aquelas musiquinhas, música até legal Eu gostei demais aí né, do estilo de música que tem lá Essa parada aqui, como vocês podem ver, é a praça Onde você pode tá indo lá dar seu role, beleza? Então, é só isso mesmo e no concurso de moda Eu vou tá mostrando aqui pra vocês né, porque da última vez que eu mostrei foi esse e esse Né, que eu tinha mostrado pra vocês Agora né, minha galera entrou Esse aqui né, e eu acho que vai começar esse aqui de baixo né Deixa eu remover isso pra cá, é esse aqui de baixo Que vai tá começando aí, beleza? Então, fiquem ligados aí pra você estar participando aí do concurso Vamos ver aqui nas partes de pacotes Seu Havaquim lançou algum pacote novo Ainda continua aí os 4 pacotes aí que foram lançados aí na terça-feira Beleza minha galera? Então, pacotes aqui não foram lançados nenhum, beleza? Então, vamos agora aqui o que interessa Vamos na parte de loja, casas Como vocês podem ver, não foi lançada nenhuma Ainda continua a última casa aí que é a mansão japonesa né Que é a última casa que foi lançada em Havaquins E aqui nessa parte aqui de coroas não tem nada Nas partes de pet swing né Foi lançado aí esse cavalinho Né, minha galera, cavalo aí ó A de adestramento Né, um cavalinho aí ó Onde você pode tá adquirindo aí com as novas moedas E pra entristecer um pouco né minha galera Como vocês sabem não foi lançado aí nada minha galera Na nova, na nova Não foi lançado nada em Havaquins, beleza? Nada em Havaquins E aqui como vocês podem ver tem dois pet swing Que né, que nas partes aqui como vocês podem ver ó Nas partes das coroas aí que são esses dois pet swing aí Como vocês podem tá vendo que tanto é a borboletinha Né minha galera, tanto esses dois aqui ó Que praticamente aí já vai sair né minha galera Porque vai sair Porque já tá com a paradinha aí ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Do reloginho Então tudo que tiver com esse reloginho Já tá por tempo limitado, beleza? Então pra vocês que querem adquirir aí né Os mascotezinho Corre aí e adquire antes que saia da loja Beleza? Agora vamos aqui na parte de conjuntos né minha galera Foi lançado aí Praticamente aqui ó minha galera Dois conjuntos né Dois conjuntos não Um conjunto de animação Que é esse conjunto aqui para adolescente Um conjunto meio par né Assim para quem gosta Desse estilo aqui de conjunto né minha galera ó Conjunto de animação é esse aí né Eu assisto deitar dele aqui Meio sem nexo Não é nem um deitar Praticamente é um sentado na cama O sentado mesmo é esse Esse aqui é o modo dele correndo O modo dele andando E o modo dele né Jogando os braços aí Que é o novo conjunto de adolescente Onde veio aí né minha galera Com a nova moeda Eu estou achando isso muito injusto tá O Avakin ter colocado Os conjuntos de animações Com as novas moedas Tá minha galera Tá bem estreito isso aí Tem esse aqui Que eu também achei meio sem né Para quem gostou aí tudo bem Mas eu achei um conjunto meio né Paz interior Então são os dois conjuntos aí Que o Avakin lançou Tem esse aqui também Que é o Anjo Fashion né Praticamente ele está lançando aí Todos os conjuntos né minha galera Na nova moeda né É bem complicado isso né Seu Avakin Pelo que ele tá dando Para entender Que ele quer mesmo Trabalhar aí minha galera Só com as novas moedas né Pelo jeito aí Que eu estou vendo né Ele quer trabalhar aí Só com as novas moedas né Nas partes de ações Tem essa ação aqui Que eu não sei se foi lançamento agora Ou foi lançamento Na terça né Que é meu príncipe Também nas novas moedas né Muitas coisas aí Como vocês podem ver né minha galera Tudo aí Nas novas moedas aí Que o Avakin lançou né Praticamente não foi lançado Nada 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 Mais uma vez aí Em Avakões Aqui são as partes de roupas Né minha galera As roupas como vocês podem ver Também foram lançados Tudo aí minha galera Com as novas moedas tá Tudo com as novas moedas Novas roupas né minha galera Tudo na nova moeda Né Tudo 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 aí Os trajes ó Tudo como vocês podem ver Foi lançado aí Essas roupas aí ó Tudo na nova moeda Essa aqui é praticamente Já tá indo embora Que é o look né Da primavera ó Tá vendo Que é também Já tá indo embora Né Já tá com reloginho Então vocês prestem atenção Tá minha galera Que a maioria das roupas Que vocês estão vendo aí Estão tudo já com reloginho A bota que foi lançado Os acessórios aí Que também foi lançado né Vamos aqui Nas partes das meninas né Nas partes das meninas Também foi lançado Todas as mesmas coisas né Nessa pegada aí Então vocês ficam ligado aí Nessas paradas ó Foi lançado essas novas roupas Roupas de banho Os sabotinha que foi lançada hoje Os trajes também que foi lançado Da Icon Os vestido Pá né As roupas bem legais aí ó Que foram lançadas As roupas são belíssimas Aquele vestido ali também Já tá indo embora Ó Praticamente Então vocês ficam Né minha galera Ligado aí Né Nessas paradas aí Que tão tudo com reloginho né Quando você vê Essas paradinhas com reloginho Aquele óculos ali Já tá indo embora Então você já sabe Que tá tudo por tempo limitado Então A única notícia aí Que eu tenho que dar a vocês Né minha galera Que não foi lançado Nada com a vacões né Nada né Isso aqui é o que Nada 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 Foi lançado aí Minha galera Com a vacões né É Pelo jeito aí Que eu tô vendo Uma vacinha Que é trabalhar Só com parada aí Minha galera De ó Foi lançado aí Esse pacote aí Ó Pra quem quer adquirir Coleção dos sete mares Né Que foi lançado Com a vacões A única coisa Que ele tá lançando Com a vacões Que eu tô vendo São as paradas aqui De pacotes Tá As paradas de pacotes aí Eles realmente estão lançando Tá Ó Essas paradas aí De pacote Eles estão lançando aí Só mais essas coisas aí De pacote Aí vocês vê se vale a pena Adquirir Se não vale né Deixa eu ver Essa cueca aqui Se ela tá disponível Na loja Eu acho que não Hein Essa cueca aqui ó Acho que ela não tá Tá disponível Que legalzinha né Depois vou tá comprando Essa cueca aí Gostei Então como vocês podem ver aí Tá minha galera Então infelizmente O alvo aqui Não tá lançando nada A única coisa Que ele tá lançando Pra não dizer Que não tá lançando São as coisas em pacotes E uma vez ou outra Que ele bota aí Uma animaçãozinha Uma dança Né Mas como vocês podem ver aí Ó Tudo que foi lançado Né minha galera Infelizmente Foi lançado Foi lançado tudo Olha Até negócio De plano de perfil Eles tão lançando Né minha galera Em papel de parede Até papel de parede Eles agora resolveram Colocar também Nas novas moedas O que eu tô dando Entender Minha galera Eu como um jogador Aí de quase Praticamente Seis anos É que o alvo aqui Quer só trabalhar Com essas novas moedas Tá minha galera O que tá dando Entender é isso Né E eu tô entendendo Que é isso Agora eu falo Pra vocês Já que ele não tá Lançando nada Ó Isso aqui foi do pacote Que teve Né minha galera De uma casa aí Que foi uma mansão Que o alvo aqui lançou Onde você comprava O pacote E vinha esse pet screen Eu achei esse pet screen Meio sem nexo Onde você vai beber Vai dar água Carinho tudo pra um tapete Né Uma coisa meio sem nexo É igual carro Que é Tem uns carros aí Que você tem que dar água Carinho Eu nunca vi isso Né Eu acho que tinha que lançar Só pet screen mesmo Não ficar cuidando De tapete De carro É uma coisa meio sem nexo Na minha opinião Tá Mas ok E aqui foi lançado também Esses planos de perfil Ó minha galera Ó Esse plano de perfil Que foi lançado hoje Ó Cavalo Galopante Né Onde tá aí por 10 Tá minha galera 10 aí ó Com as novas moedas E também esse outro aqui ó Tanto preto como o branco né Onde foi lançado aí por 10 Krauss Tá minha galera Onde foi lançado aí Pelo que eu tô dando a entender Minha galera É que o Avakim Quer só trabalhar Com essas paradas aí Aqui é o que foi lançado aqui ó Aqui ó Que eu acho que foi Os últimos lançamentos Essas poses aí Que ele coloca uma pose Ou outra Né Que ele lança assim Com a vaca Aí eu falo pra vocês Pra quem tá minha galera Ele tá lançando As paradas de Só em coroas Só em coroas E tá destacando Os avacões Por que eu falo isso Porque tem uns locais De trabalho Esse cabelo aqui Também já tá indo embora Ó Pra quem gostou aí É um colega meu Se apaixonou Pelo esse cabelo Corre e compra Porque já tá indo embora Então eu acho assim Se ele tá colocando Tudo em coroas Né Que é nos craus aí Poxa Tem uns locais de trabalho Que as pessoas Estão trabalhando Tudo bem Que ainda tem muita coisa Que você pode tá comprando aí Com as paradas de avacões Né Onde tem muitas casas Né Que você pode tá comprando Muitos conjuntos de animação Que você pode tá comprando Mas em termos dos lançamentos Eu acho isso meio injusto Né Ele tinha que lançar Na terça De avacões Né E na quinta De Da nova moeda Né Eu acho que tinha que fazer isso Porque minha galera O que que adianta Né Você e as vezes As pessoas tá enjoado Já de comprar Tantas coisas Que já foi lançado Essas roupas aqui Que praticamente Já tão tudo Ultrapassadas Né Com Com os avacões Né minha galera Tudo ultrapassada Praticamente Né Aí você lança as roupas Lança as coisas Tudo bonitinha Tudo com as novas moedas Tudo bem que ainda tem roupas Aqui que você pode aproveitar Pra tá comprando aí Com avacões Não desvalorizando Tá minha galera Porque tem realmente roupas Aí da Icon Deixa eu botar aqui Nas partes de marca Tem realmente roupas Aqui da Icon Né o Icon Como vocês gostam de falar E que realmente Vale a pena Você tá adquirindo aí Com Com a parada aqui Minha galera De De avacões Né Eu também não vou desvalorizar Porque tem muitas coisas aqui Em termos de De roupas Né Que realmente vale a pena Você tá adquirindo Né Com as novas moedas Com as novas moedas Não Com avacões Né Tem muitas roupas Aqui da Icon Tem essas roupas Aqui também Que você também Pode tá adquirindo Aí ainda Muitas roupas Belíssimas Que eu também Não vou esculachar Que você pode Tá comprando Com avacões Tá Mas O que O que Manda mesmo Minha galera É os lançamentos Né Eu penso assim É os lançamentos Que as pessoas Querem tá tudo bonitinho Com as paradas Dos lançamentos Eu acho assim O avacões Tinha que lançar Terça-feira As paradas Tudo Terça ou quinta Com avacões E na quinta Né minha galera Ou vice-versa Lançar com coroas Né Então ficava Tipo As pessoas Aguardando Os lançamentos Tanto com as novas Ah eu não tenho Eu não quero comprar Com as coroas Vou comprar com avacões Eu quero comprar Tanto com coroas Como avacões Então ficava Nessa balança Né Não ficava tão pesado Agora lançar Tudo com as novas coroas Onde tem opções De tá trabalhando Opções de Egito Você tá conquistando Os avacões Pra ficar de enfeite Né Eu acho que isso aí Tá meio injusto Com as pessoas Né Mas eu tô aí Minha galera Gravando Independente De tá Ganhando roupas Ou não Aí de coroas Eu tô aí Sempre mostrando As novidades Pra vocês Não vou desanimar Né Porque a gente Nunca tem que perder A fé Que isso vai mudar Né Que eu creio E é isso aí Quem me deu a roupa Aqui minha galera Vou falar aqui No finalzinho Quem me presenteou Aqui foi minha namorada Né Ela me presenteou Com essa roupa aí Onde vocês veem Que eu já tô usando Né Que é essa roupa aí Que tá por 120 E coroa Que é um traje novo Aí que foi lançado Né Onde é um novo Do traje aí Adestramento Da Icon Tá Essa roupa aí Que ela me presenteou E me presenteou Também Com essa roupa Aqui Que é o traje Eu não danço Da Yumi Tá Minha galera Também é uma roupa Que eu fiquei apaixonado Aí gostei demais Meu estilo Tanto real Eu gosto muito De camisetas De short Assim Então eu gostei demais Aí onde eu vou Agradecê-la aqui Pelo presente Beleza Então é isso aí Muito obrigado aí A todos que assistiu O vídeo até aqui Que Deus abençoe Cada um de vocês E ao seu redor E lembrando sempre Minha galera Não perde a fé Não desanima aí Do jogo Né Vamos né Fazer aí Aquelas paradas Que vocês Continuam fazendo aí Né Por a vaquinha Ouvir Nós jogadores Aí mudar Essas alternativas Beleza Que Deus abençoe E até o próximo Vídeo Vídeo